Fala galera do Vale Concursos, passando aí pra agradecer a todo mundo, principalmente o professor Fraga aí, no dia 19, aqui em Vitória, no Espírito Santo, eu fiz o concurso do IAB, Instituto Socioeducativo aqui do Estado, e saiu o resultado ontem, mas só pra vocês entenderem, eu já tava estudando há bastante tempo no concurso, e quando eu estudava pelo YouTube, eu achava, não tinha didática nenhuma, e o YouTube sugeriu um vídeo do professor Fraga, e foi o único que conseguiu prender minha atenção aí, e como eu já tava estudando há bastante tempo, eu até tinha um capital pra comprar o material, mas eu decidi não comprar, porque eu já tinha visto de muita coisa, eu realmente estudei bastante, já tinha visto de muita coisa, mas, e consegui passar, saiu o resultado ontem, consegui passar, então quero agradecer, agora, deixo a pergunta aí pra vocês, imagine se eu tivesse adquirido o curso, talvez eu tivesse passado ainda numa colocação muito melhor, eu agradecer o professor Fraga, é, me dá um recado pra todo mundo, né cara, cada um sabe o seu limite aí, onde que dá pra estudar, até onde que pode, se consegue de madrugada, se consegue intervalo da hora de almoço, do trabalho, então a gente tem que fazer um sacrifício aí, mas, agora, de dentro pra fora, eu posso falar que realmente vale a pena, valeu, sucesso aí galera! Olá, seja bem-vindo aqui ao canal do Vale Concurso, um prazer estar com você, você que estuda aí pra esse concurso da GCM de Nova Lima, seja bem-vindo aqui ao nosso canal, meu nome é Breno Fraga, trabalho aqui no Vale Concurso com as legislações para concurso, entre elas, trabalhamos aqui com as leis municipais, que é o que nós vamos ver hoje, vamos falar sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Nova Lima, então fique à vontade, bora lá começar os nossos estudos. Galera, antes de mais nada, quero convidar você, é claro, a deixar aí o seu like, se inscrever aqui no canal, você que está estando pra esse concurso de Nova Lima, temos vários vídeos aqui para esse concurso, temos vídeos aqui também que não estão diretamente atrelados a esse concurso, mas que você também consegue usar, como por exemplo, as 100 questões do Estatuto das Guardas, a própria lei de tortura, tem tudo aqui no canal pra você, quanto mais estudos melhor, não é mesmo? Português, raciocínio lógico, muita coisa interessante aqui pra você, beleza? Hoje vamos falar sobre uma lei muito específica. O pessoal me pergunta muito assim, ó professor, eu consigo estudar pra Neves e Nova Lima ao mesmo tempo? Você consegue, na verdade você consegue estudar até pra outro concurso, dependendo de qual seja ali, dá pra estudar, é claro, e talvez a sua eficiência vai cair um pouco ali em relação a um concurso ou outro, tem que sempre dosar isso aí pra não ficar também atirando pra todos os lados e não acertar nada, mas Neves e Nova Lima são muito parecidos, Neves já está chegando, é um concurso mais próximo, porém as leis municipais, história e geografia da cidade, aí é um pouco diferente, é um pouco não, é totalmente diferente. Aqui na lei municipal do Estatuto, tem algumas coisas que ainda são parecidas, mas tem particularidades que só temos aqui nesse Estatuto de Nova Lima, ok? Então esse é o Estatuto, ele é muito grande, tá? Temos ainda o Estatuto da GCM de Nova Lima, que eu pretendo trazer pra você dicas sobre isso também, é uma lei aí, se não me engano, de mais ou menos 400 artigos, ela é maior do que a Constituição, ela é maior do que o Código Penal, é uma lei muito grande, é a lei municipal do Estatuto exclusivo dos servidores da GCM. Então este Estatuto, nós vamos estudar aqui agora, ele é pra todos os servidores da cidade, professor, a galera da saúde, é o próprio guarda municipal, já o Estatuto da GCM é claro, é exclusivo para os GCMs, beleza? Então não confunda isso aí, quando te perguntar na prova e tiver duas coisas parecidas com formas diferentes, você tem que olhar o comando da questão, é igual quando eu sempre falo lei orgânica e Constituição Federal, às vezes a lei orgânica traz uma coisa, a Constituição traz de uma maneira diferente, você pega, por exemplo, princípios expressos, a Constituição às vezes é um, às vezes a lei orgânica é outro, então você tem que sempre observar o comando da questão, está te perguntando com base em qual lei, é com ela que você vai responder, beleza? Pura? Então sem mais enrolação, sem mais delonga, a gente tem que trazer essa introdução aí que a galera sempre pergunta, bora lá então com essa lei 2590, é o Estatuto dos Servidores da GCM de Nova Lima, show de bola? Galera, quero deixar aqui também, está aqui abaixo o QR Code, você conhece todos os produtos aí do Vale Concurso, então o Vale Concurso, ele tem vários produtos para esse concurso, temos aqui o curso online, estaremos aí numa revisão no sábado anterior à prova, fazendo uma aula de 8 às 18 presencial, trazendo as apostas finais aí, um dia antes da prova, é um evento muito bacana também, temos apostilas, simulados, eu tenho aqui o meu pacote de resumos, é um trabalho exclusivo meu aqui com o professor Vône, de praticamente todo o conteúdo do edital também, tá? Então você pode apontar aqui a câmera no QR Code, pode me chamar também no Instagram, nesse QR Code tem meu WhatsApp, tá? Pode me chamar no WhatsApp lá, a gente bate esse papo e é só pedir o cupom de desconto, chama no WhatsApp lá e pede o cupom, professor, quero o cupom de desconto aí para a GCM de Nova Lima, a gente negocia com o pessoal do Vale Concurso aqui sim, beleza? Ou no próprio Instagram. Bora lá então galera? Então agora sim, vamos lá, fizemos o nosso merchandise aqui para a galera do Vale Concurso, bora então com aula com legislação aqui, bacana demais. Então, disposições preliminares, aqui nós temos o porquê que isso aqui foi criado, qual que é a finalidade, qual que é o intuito de criar esta lei. Então este regime jurídico único, a gente fala estatuto do servidor, mas também conhecido como regime jurídico único. Então é aqui que eu vou trazer quais são as regras do servidor público de Nova Lima. Lá na CLT, você que trabalha em uma empresa privada, não é lá na CLT que tem seus deveres, obrigações, quando você pega uma licença maternidade, quantos dias, como é que funciona as suas férias, como é que funciona aqui para mandar um funcionário embora, se eu for mandar por justa causa, como é que funciona. Lá na CLT tem toda essa previsão. Então quem trabalha na empresa privada, ele é regido pela CLT, a Consolidação das Leis Trabalhistas. Quem trabalha dentro da administração pública, quem é servidor público, ele é regido por um estatuto, por um regime jurídico único, exclusivo aqui do servidor de Nova Lima. Por isso que a gente fala que você é um servidor estatutário, é regido por um estatuto. Então aqui, já temos uma questão de prova, não tem aparecido tanto, essa aula está sendo gravada aqui antes da prova de Neves. Depois da prova de Neves, vamos fazer também um levantamento do que tem cobrado, a gente sempre faz isso nas últimas provas, a IBGP tem cobrado aí na sequência vários concursos de guarda municipal, o estatuto, Leopoldina, São Gonçalo, Passos, Petinho, Uberaba, Ouro Preto. Então esses concursos, praticamente todos vieram em estatuto e agora vai vir Neves. Então a galera de Nova Lima vai pegar aí o filé da vaca, vai pegar aí a maneira que a IBGP cobra de verdade com relação a isso. E aqui, galera, no estatuto é um pouco aleatório, é um pouco aleatório. O estatuto é muito grande e a IBGP não tem lá uma regra de cobrar somente aquele ponto do estatuto. A gente sempre fala que em estatuto o mais comum de se cobrar são formas de provimento e as punições. E se você for olhar as últimas questões de estatuto da IBGP, não fugiu muito disso, mas ela também tem cobrado outras coisas, como por exemplo direitos do servidor, alguns percentuais, algumas licenças. E aqui é um ponto que não é tão cobrado pela IBGP, mas aparece em outras bancas. Então a quem se aplica esse regime jurídico? Então ele se aplica a todos os servidores da administração direta, ou seja, professores, os guardas municipais. Lá no direito administrativo, nós fazemos uma divisão da organização administrativa, temos a administração direta e a indireta. A administração indireta é aquele famoso mnemônico fase, fundações, autarquias, sociedade economia mista e empresas públicas e demais entidades do setor privado que têm um vínculo com o setor público. Mas esses quatro são a regra da administração indireta. O que acontece? O estatuto não se aplica a todos os servidores da administração indireta. Então ele vai aplicar a todos da direta. Você guarda municipal, por exemplo, será servidor da administração direta. Porém, na indireta, ele se aplica apenas às autarquias e fundações. Então a banca pode colocar aqui de início, fica instituído o regime jurídico único para os servidores públicos da administração pública direta, autarquia, fundações e sociedade economia mista, ou e empresas públicas. Então sociedade economia mista e empresas públicas, esses não são regidos por esse estatuto. Eu vou dar um exemplo aqui de um órgão da administração indireta, sociedade economia mista, no plano federal, por exemplo, o Banco do Brasil. O Banco do Brasil é uma sociedade economia mista. Então lá os servidores, o poder público detém um percentual, a empresa privada detém outro percentual na sua sociedade. Então ali, a pessoa que trabalha no Banco do Brasil, ele é um servidor público, porém da administração indireta e ele é regido por uma CLT e não pelo Estatuto dos Servidores Públicos da União, a 8.112, por exemplo. Pode ser que algumas coisas até apliquem, mas para efeito de prova não se aplica, beleza? Para efeito de prova, o que você tem que levar é o quê? Porque este estatuto se aplica apenas aos órgãos da administração direta e da indireta apenas à autarquia e às fundações públicas, tá? Show de bola? Do município de Nova Lima. Claro, aí é apenas ao município de Nova Lima, né? Cada cidade vai ter o seu estatuto, bem como cada estado, Minas Gerais tem o seu estatuto, São Paulo e assim por diante. E temos o Estatuto Federal, que é 8.112, ok? Então, esse é o primeiro ponto de prova aí. Os servidores contratados em caráter temporários são regidos por lei própria e estão igualmente submetidos ao regime jurídico único estatutário, excetuados as prerrogativas exclusivas do servidor de carreira. Então, para o contratado, existe uma forma de contratação temporária prevista na Constituição Federal. Você pega, por exemplo, um professor de biologia. biologia, ele se acidentou e vai ficar internado seis meses. Tá em coma lá, coitado. Eu vou abrir um concurso para contratar um novo servidor, um novo professor de biologia. É muito demorado. O concurso é muito demorado. Então, estamos diante aqui de uma situação excepcional e temporária. Eu preciso de um professor com urgência e é durante alguns dias ou meses. Então, eu vou lá e contrato. A administração municipal, você vê muito esses contratos temporários. Apesar que na guarda municipal não existe contratação temporária, tá? A prefeitura de Igarapé até tentou fazer uma contratação temporária para a guarda municipal. O Ministério Público barrou. Não pode, né? Guarda municipal é concurso. Existem cargos que pode se contratar temporário, ok? E aí, estes servidores de cargo temporário, estes têm uma lei própria, que geralmente também é a CLT, mas eles também podem ser regidos por este estatuto, exceto nos casos exclusivos de servidor de carreira, como, por exemplo, promoções e progressões. Servidor temporário não tem promoção e progressão. Então, tem algumas coisas que aqui vai se aplicar ao servidor contratado, ok? É isso que a nossa legislação vem nos dizendo. E aí, nós temos uma série de conceitos. Ela traz vários conceitos. Eu vou pegar aqui os mais importantes para a gente analisar, tá? Primeiramente, o conceito aqui de cargo público. Servidor público é a pessoa que fez todos os trâmites e entrou de maneira legal. Cargo público, que é o conjunto de atribuições, ele é criado por lei. É isso que a banca pergunta mais em prova, tá? Quem cria o cargo é a lei. Se existe o cargo de guarda civil municipal de Nova Lima, é porque tem uma lei anterior que criou esse cargo. Então, eu não posso, o prefeito não pode, o prefeito ou o presidente da Câmara de Vereadores, ele não pode criar um cargo da cabeça dele. Tem que fazer um projeto de lei, levar para a Câmara para que ela possa aprovar ou não, e aí o cargo está criado. Mas o cargo é sempre criado por lei, tá? Aí nós temos aqui o cargo que é de carreira, que é aquele que tem uma evolução na sua vida funcional. A gente fala assim, mãe, eu quero seguir carreira. Meu filho, você quer seguir carreira aonde? Quero seguir carreira na guarda municipal. Então, quando você fala carreira, é porque você vai começar em um determinado patamar, nível, que seja de acordo com cada cargo, e você vai subir, vai ter promoções e progressões. Você vai ter uma evolução na sua carreira. Então, é isso que a gente chama de servidor de carreira, beleza? E ele é exclusivo de servidor efetivo. Efetivo é aquele que entra através de concurso, tá? Aquele que é aprovado em um concurso. Temos aqui o cargo público de confiança. Esse é os cargos de livre nomeação e livre exoneração. Ou seja, esses não precisam de fazer concurso. A gente fala que é livre a nomeação porque o prefeito ou quem quer que seja a autoridade competente pode nomear quem ele quiser. A pessoa não precisa de passar por uma prova e assim por diante. E, ao mesmo tempo, pode exonerar também quem ele quiser. Claro que talvez existem algumas regras com relação à técnica, com relação ao nepotismo, mas, via de regra, de uma maneira geral, os cargos de confiança são de livre nomeação. Nomeio quem eu quiser e mando embora, exonero também, quando eu quiser. Então, esse servidor de confiança não alcança a tal da estabilidade, ok? Mas o ponto mais importante para nós talvez seria a nossa referência. Está aqui, deixa eu pegar aqui embaixo a nossa referência. Designação numérica é indicativa da posição do cargo na hierarquia. Então, você vai ter ali, na medida que você vai evoluindo na sua carreira, você vai mudando de uma referência para outra. Lá no Estatuto da GCM de Nova Lima, nós temos também a previsão de carreira. Então, lá é interessante você olhar como é que está lá naquela lei. Aqui, para nós, prefeito de prova, você vai seguir o comando da questão. Se estiver perguntando conforme este Estatuto, você coloca este conceito de referência, ok? Então, estes são os pontos principais, podemos dizer assim, com relação aos conceitos. É proibida a prestação de serviços gratuitos. Isso aqui tem em qualquer Estatuto, salvo os casos previstos em lei. O que você tem que tomar cuidado aqui é a banca dizer que é proibida em todas as formas. E aí, eu já deixo aqui uma atenção, uma ressalva, para você ficar esperto com as palavras, apenas, somente, todos. Palavras que limitam demais ou abrangem demais. São palavras amplas demais. Não que a questão está errada, mas sempre fique com o pé atrás em questões que você está generalizando demais ou limitando demais. Por exemplo, é proibida a prestação de serviços gratuitos em qualquer modalidade. Ou seja, você está abrangendo demais, você está ampliando demais a coisa. E é errado. Eu posso trabalhar de maneira gratuita. Tem alguns casos previstos em lei que é possível. Eu vou dar também aqui um exemplo, no plano federal, podemos dizer assim, vamos colocar aqui o mesário da Justiça Eleitoral. Ele trabalha de maneira gratuita. O mesário da Justiça Eleitoral, enquanto ele é mesário, ele é um servidor público, mesmo que seja de uma maneira temporária. Ali ele trabalha de graça. Ele ganha talvez um vale alimentação, um dinheiro para comprar o lanche, mas é a título indenizatório, não remuneratório. Não é título de vínculo de emprego. Ele não está em uma contraprestação pelo seu trabalho. Então, existe possibilidade de trabalhar de maneira gratuita. Aqui nós temos do concurso, praticamente as mesmas regras da Constituição e da Lei Orgânica de Nova Lima. Então, às vezes, quando a gente fala assim, professor, faz uma dica da Lei Orgânica. Eu vou até, pretendo fazer aqui no canal, essa dica. Porém, o que acontece? A Lei Orgânica, pessoal, é muito parecida com a Constituição. O que você tem que focar mais ali na Lei Orgânica? O processo legislativo da Lei Orgânica, como é que eu crio as leis no município, como é que eu emendo a Lei Orgânica e outras coisas mais específicas da própria Lei Orgânica. A Lei Orgânica é muito grande. E se você quer ganhar tempo nos estudos, é interessante você só pincelar ali os pontos que só tem na Lei Orgânica e que a IBGP cobra mais. Por exemplo, o prazo de validade do concurso. Isso aqui tem tanto na Constituição, quanto na Lei Orgânica, quanto aqui no Estatuto. Então, tem coisas que você já viu aqui que não precisa de você ficar vendo lá na Lei Orgânica novamente. Este prazo aqui, geralmente, ele não cai tanto lá na Constituição, ele cai mais aqui no Estatuto mesmo. Mas se cair lá, é a mesma coisa que está aqui. Então, o concurso tem um prazo de até dois anos, podendo prorrogar por igual período. Essa é a regra no Brasil, para qualquer concurso. Quem vai definir esse prazo é o edital. É o edital. Então, digamos que o edital da GCM de Nova Lima veio com prazo de um ano. Ele está indo contra a lei? Não. Ele seguiu a lei. Ele não passou de dois anos. É até dois anos. Então, cuidado com essa palavrinha até aqui, tá? Se a banca tira essa palavra, questão está errada. O prazo do concurso é de dois anos. Aí significa dizer que qualquer concurso em Nova Lima tem que ter um prazo de dois anos. E aí está errado, ok? Então, é isso que você tem que ficar esperto aí, com relação a isso. E aí o prazo é fixado no edital, ok? Quando o edital vem, ele que vai trazer este prazo. E a contagem desse tempo é a partir da homologação. Muita gente acha que o prazo do concurso é contado a partir da data do edital, ou da data das inscrições, ou da data da prova. É da data da homologação, que acontece lá no final. Então, por exemplo, esse concurso em Nova Lima está aberto. O prazo ainda nem começou a correr. Você vai passar pela prova, teste físico, psicotécnica, investigação social, psicológico, curso de formação. Costuma-se homologar o concurso antes do curso. Costuma-se homologar o concurso depois do curso de formação. Até porque o curso de formação é uma etapa do concurso. Então, só aí começa-se a contar o prazo do concurso, ok? Só depois que eu homologa, é a banca entregando para a prefeitura e dizendo assim, olha, prefeitura, o concurso está finalizado. Seguimos todas as etapas. Toma aqui, esta é a lista dos aprovados de fato. Aqueles que vocês vão nomear. O concurso está homologado. O prefeito vai lá e eu homologo o concurso, ok? Então, assim, este prazo do concurso, bem como quando começa a contar, são as coisas que aparecem mais em prova. Vou pular aqui a parte do estágio probatório, porque eu vou fazer uma dica depois aqui para falarmos somente das próximas etapas depois quando você for nomeado. Posse, exercício, probatório, estabilidade, são outras coisas importantes também, que inclusive a IBGP tem cobrado bastante, tá? Requisitos para o cargo público. Também vou pular essa parte. O que eu aconselho você fazer? A olhar os requisitos previstos lá no Estatuto da GCM de Nova Lima. Apesar que lá, o que cai muito em prova? É a altura e a idade. Tanto aqui quanto lá, nós não temos limites máximos para a idade. Só limite mínimo, que é 18 anos. Por exemplo, Ribeirão das Neves é de 21 a 35. Então limita a idade ali. Isso é previsto lá na lei de plano de carreira da GCM de Ribeirão das Neves. Lá no Estatuto de Nova Lima tem alguns requisitos específicos também. Então aqui são requisitos gerais para um concurso, ok? São requisitos gerais. A lei orgânica também tem. E o que ela vem dizendo? Olha, pode justificar a exigência de outros requisitos estabelecidos em lei, como por exemplo, CNH, escolaridade, nível superior ou acima, que não é o caso de Nova Lima aqui para escolaridade, nível médio. E aí 20% das vagas reservadas para pessoas com deficiência, ok? Então os requisitos eu aconselho a você a fixar, a gravar mais os que estão no Estatuto da GCM de Nova Lima, tá? Investidura ocorre com a posse. Também vou falar isso aqui na nossa próxima dica, tá? Não vou falar isso aqui agora não, mas é interessante isso aqui, cai bastante. Vamos então ao que realmente, não vou dizer o que realmente cai em prova, mas o que mais cai em prova, né? As bancas, de uma maneira geral, mais cobram provimento. Como é que o cargo público é provido aí? Como é que se provém um cargo público em uma cidade, no caso em Nova Lima? Como é que se cria? Como é que você entra nessa expectativa de entrar em um cargo público? Então vamos lá. Você pode entrar no cargo público. Deixa eu mudar a câmera aqui para ficar melhor. Você pode entrar no cargo público, como a gente fala, de uma maneira originária, entrando pela primeira vez, ou então, você pode estar indo de um cargo para o outro ou retornando ao seu cargo antigo. Então, sempre quando você está entrando em um cargo, seja pela primeira vez, seja indo de um cargo para o outro, ou seja você retornando ao cargo antigo, a gente fala que você está acontecendo ali um provimento. Quando você está saindo do cargo, saindo, você está sendo mandado embora, você está pedindo exoneração, você está se aposentando, a gente fala que é a vacância, você está saindo e o cargo está ficando vago. Beleza? Então, quais são as nossas formas de provimento aí em Nova Lima? Então, nós temos aqui a nomeação, que a gente fala aqui que é a forma originária, é você entrando pela primeira vez. Ok? Temos aqui a reintegração, que a gente fala muito que é o retorno, ou seja, aqui é alguém retornando, a pessoa que saiu e está retornando ao cargo. Retorno do demitido. Pessoa que foi demitida do cargo, ela volta. O aproveitamento é o retorno do servidor que está em disponibilidade. A reversão é o retorno do servidor aposentado. Perceba como eu falei, né? Ou você está entrando pela primeira vez, o canetinho caiu aqui, ou você está retornando. A readaptação é ir de um cargo para o outro. Então, a readaptação é você readaptar o limitado, uma pessoa que tem alguma limitação. E a recondução é o retorno do estável ao cargo antigo. Beleza? Então, assim, basicamente, é isso que você precisa de levar para a prova. A banca raramente vai cobrar mais do que isso. É você entender o que é cada uma dessas formas de provimento. Então, nomeação é quando você entra pela primeira vez naquele cargo. Você vai passar por todas as etapas do concurso da GCM de Nova Lima. Lá no final, você vai ser nomeado. O seu nome vai sair lá no diário oficial do município. Você, quando é nomeado, você vai lá, então, tomar posse e está na guarda de Nova Lima. Beleza? Entrou pela primeira vez. Agora, vamos supor que você já é guarda de Nova Lima e você acabou sendo mandado embora. Quando a gente é mandado embora do serviço público por uma punição, a gente fala que você foi demitido. Não confunda exoneração com demissão. Muita gente confunde isso. Quando você entrar, os seus colegas, que já são antigos de serviço público, vão confundir isso. Você vê muito no jornal, olha, aquele policial, ele foi exonerado, mas, na verdade, ele foi demitido. Quando você fala que um servidor público foi punido e por isso foi mandado embora, ele está sendo demitido. A exoneração não é uma punição. Ela também te manda embora, mas não por uma punição. Bacana? Então, aqui, a demissão é como se fosse a demissão por justa causa lá na empresa privada. Quando o patrão te manda embora porque ele está te punindo, ele está te mandando embora por justa causa, não é? Quando ele está simplesmente te demitindo, é porque ele não foi com a sua cara, ele não quer mais você, você não tem competência para aquilo. Ele está te mandando embora. Então, é como se fosse a exoneração aqui no serviço público. Uma analogia para você entender um pouco mais. Então, digamos que você é um guarda municipal, cometeu alguma irregularidade, uma tortura, um abuso de autoridade, enfim, você acabou sendo mandado embora, punido com a demissão. Só que, alguns meses depois, você recorreu daquilo, conseguiu ali, através de um recurso administrativo ou judicial, você conseguiu provar a sua inocência. E aí, os efeitos daquela demissão foram extintos, foram anulados. Então, se você ali é inocente ou você conseguiu provar de alguma forma a sua inocência, o que eu tenho que fazer com você? Retornar você ao cargo público. Então, você volta para o seu cargo através da reintegração. Então, por isso que a gente fala que a reintegração é o demitido retornando, sendo reintegrado ao seu cargo. Beleza? Tenta lembrar, tenta lembrar da... Quando você fala do pilantra, do vagabundo, do ladrão, do bandido, a gente não fala muito assim, olha, o bandido tem que ser reintegrado na sociedade. Você não vê muito isso? Fala-se um pouco de ressocialização, mas a palavra reintegração é muito utilizada. Olha, precisamos de reintegrar o indivíduo privado da liberdade na sociedade e tudo mais. Então, tenta associar a reintegração com alguém que foi punido retornando ao cargo. Não é assim que acontece com o indivíduo? Ele comeu... O criminoso cometeu alguma coisa quando ele sai da cadeia ou lá dentro da cadeia. A ideia não é tentar reintegrar ele, até porque no Brasil não existe pena perpétua. Se existisse, você deixava o cara morfando. Mas não, esse camarada vai voltar para a sociedade que ele volte uma pessoa melhor. No Brasil, infelizmente, não acontece muito, mas deveria. Então, é a reintegração para você associar melhor porque talvez na hora da prova dá um branco. Então, tenta lembrar de reintegração é alguém que foi punido. É o bandido que foi punido, é o guarda municipal que foi punido e ele conseguiu retornar através de uma nulidade da sua culpa, podemos dizer assim. Beleza? Então, é a nossa reintegração. Vamos aqui agora deixa eu pegar aqui agora a nossa próxima aqui que é o aproveitamento. Deixa eu pular o aproveitamento. Vamos falar aqui da readaptação. O que seria então a nossa readaptação? Vamos supor que você é um guarda municipal, ok? E aí, você foi correr atrás de um bandido e acabou sendo atropelado. Desceu da moto, saiu correndo e foi atropelado. Infelizmente, às vezes acontece, acontece às vezes do bandido pular uns quatro andares para fugir da polícia, do guarda municipal ali, que exerce uma atividade policial e não acontece nada. Às vezes acontece do policial ali pular um andar ali e quebra a perna. Parece que o capiroto protege essa raça. Mas vamos lá. Você foi atropelado e você acabou ficando inválido para o serviço da guarda municipal. Você não está conseguindo mais desempenhar as suas atribuições na guarda municipal. Você teve uma limitação ali física ou até mental. Então, para que a administração não te aposente por invalidez, você não está conseguindo mais desempenhar. Geralmente, quando isso acontece, o que a gente faz? Aposenta o sujeito por invalidez. A administração vai tentar readaptar você em um cargo compatível com aquela limitação que você tem. Então, vai tentar colocar você ali porque o exercício da guarda municipal não é ficar muito ali em pé, na viatura, dirigindo o carro. Não é verdade? Então, você fica muito tempo ali trabalhando fisicamente. Não é à toa que tem até o teste físico. Então, eu vou tentar te colocar um cargo mais administrativo, mais sentado, atendendo um telefone, trabalhando mais ali no computador. Então, é eu tentando fazer com que você não se aposente por invalidez. Então, eu estou te readaptando por conta de uma limitação. Ela pode ser física ou mental. Beleza? Então, seria a nossa readaptação. Estou de bola? Então, perceba, você está saindo de um cargo e indo para outro. Então, você já está no serviço público. Por isso que a nomeação é aquela forma originária, você entrando pela primeira vez. Já a nossa reversão, reversão, que é o retorno do aposentado, agora, digamos que você, mesmo sendo readaptado, você não conseguiu trabalhar, não conseguiu desempenhar as suas atribuições. Então, infelizmente, o que acontece com você? Acaba sendo aposentado por invalidez. Só que quando você foi aposentado por invalidez, você fez cirurgia, fez fisioterapia e agora está curado. Aqueles motivos, né, que determinaram a sua aposentadoria não existem mais. Você voltou ali a ter uma boa saúde física ou mental. Então, o que eu faço com você? Eu retorno você ao cargo que você ocupava. Então, por isso que a gente fala que a reversão é o retorno do aposentado. Professor, como é que eu vou associar isso à prova? Lembra do reveizão. Quando a gente fala do aposentado, a gente não fala aqui do... Quando você fala do aposentado, o que vem na sua cabeça? Uma pessoa mais idosa, não é? Uma pessoa mais idosa, ainda mais agora, que mudou as regras para se aposentar no Brasil. Então, cada dia que passa, a expectativa de vida está aumentando. Então, você está ficando cada vez mais velho, né, para o serviço. o mineiro, né, que fala muito a palavra velho. Então, lembra lá do reveizão, tá? Reveizão. Reversão, reveizão. Apesar que aqui estamos falando do aposentado por invalidez. Mas, para associar aí, que as pessoas confundem muito a reintegração com a reversão. Reintegração, vamos reintegrar um punido, né? É assim que acontece lá com o bandido. A reintegração do bandido da sociedade. Reversão, o velho, né? Reveizão. Beleza? Ajuda você a lembrar na hora da prova, tá? E aí, falaremos então agora do aproveitamento. Para me falar do aproveitamento, preciso falar primeiro da disponibilidade. O que seria isso? Isso já aconteceu em algumas cidades. Vamos supor que em Nova Lima exista o guarda municipal e o agente de trânsito. Eu não sei se na prática é assim, né? Em muitas cidades existe o agente de trânsito e o guarda municipal. O que acontece? Muito antigamente, ainda mais para as guardas mais antigas, a guarda municipal não exercia competência de trânsito. A guarda municipal era basicamente um vigilante do prédio público. Ela ficava ali nos prédios públicos vigiando o patrimônio público. Com o passar dos anos, principalmente com a vinda da lei a lei 3022 em 2014, a guarda municipal ampliou as suas competências e ela começou a ter competência de trânsito, fiscalização e etc., bem como a competência de fato do poder de polícia, dali estar ali nas ruas, ser uma atividade policial de fato. E acredito eu que não vai demorar muito para a guarda estar ali como polícia municipal, mudar essa nomenclatura de guarda para polícia municipal. Enfim, o que os prefeitos começaram a fazer? Peraí, se eu tenho uma guarda que já exerce competência de trânsito, para que eu vou ficar com o agente de trânsito? O agente de trânsito, da grande maioria das suas competências, ele exerce mais competência de trânsito, fiscalização de trânsito, apoio no trânsito ali, tal, coisas que a guarda pode fazer. Então, o que muitos prefeitos começaram a fazer? Eles começaram a acabar com o cargo de agente de trânsito. Olha, vamos acabar com esse cargo de agente de trânsito, porque eu já tenho a guarda. A guarda já faz isso. Não precisa de ter dois. Beleza. Só que aqui, no agente de trânsito, todos esses servidores já são estáveis, ou seja, já alcançaram a estabilidade. Já tem mais de três anos de serviço público. Irmão, quando você alcançou a estabilidade, para você perder seu cargo público é muito difícil. Essas são algumas vantagens, né? Existem algumas desvantagens em servidor público também. Não tem fundo de garantia, dentre outras coisas aí. Mas, você não é mandado embora de qualquer jeito. Então, você já alcançou a estabilidade. Prefeito, se você quiser acabar com esse cargo, beleza, pode acabar. Só que eu vou continuar trabalhando na prefeitura. Então, só que eu não tenho aonde colocar esse agente de trânsito. O prefeito foi lá, criou uma lei, acabou com o cargo de agente de trânsito. Eles não podem ser mandados embora, não podem ser exonerados, porque eles já alcançaram a estabilidade. Onde é que eu vou colocar eles? Vou colocar eles em casa. Eu vou colocar eles em disponibilidade. É como se fosse o time reserva do município. Olha, agente de trânsito, pode ir para casa. Eles vão continuar recebendo a remuneração deles, claro que de maneira proporcional, mas vão continuar recebendo. No dia que eu precisar de vocês, eu aproveito vocês num cargo mais ou menos ali compatível. Então, essa é a disponibilidade. Aí vem o aproveitamento. O que é o aproveitamento? É eu aproveitar esse servidor que estava em disponibilidade. Então, por isso que a gente fala que o aproveitamento é o retorno de quem estava ali em disponibilidade. O prefeito fala assim, para que eu vou abrir concurso da Guarda Municipal? Eu vou pegar lá, eu tenho 30 agentes de trânsito parados em casa. O cargo não é totalmente parecido, mas é um pouco compatível. Eles também exercem. Vou ali fazer um curso de formação para eles e tal, para que eles tenham ali o porte de arma de fogo e tudo mais. Vou aproveitá-los na Guarda Municipal. Várias cidades já fizeram isso. Fizeram essa transição aí. Apesar que dá para trabalhar a Guarda, não vamos adentrar nesse mérito aqui, né? Ah, pessoal, mas a ideia não é essa não, tá, pessoal? Dá para trabalhar a Agente de Trânsito e Guarda de maneiras diferentes. A Guarda fica por conta só da atividade de segurança pública e o Agente de Trânsito só por conta do trânsito. Dá para trabalhar tranquilo com isso aí também. Mas já houve casos disso aí. Então, eu aproveito o Agente de Trânsito na Guarda Municipal. Beleza? Eu poderia aproveitar o Agente de Trânsito lá no hospital como enfermeiro? Não tem como, porque é um cargo totalmente incompatível, né? Um cargo também diferente. Beleza? Então, mas eu poderia aproveitar, por exemplo, uma secretária da escola municipal, ela exercia um cargo administrativo. Eu venho cá, digamos que existam cargos administrativos dentro da Guarda. Ah, tem um concurso ali para servidores administrativos. Eu poderia aproveitá-lo lá no cargo administrativo, talvez. Então, perceba que são cargos compatíveis. Eu vou aproveitar a secretária da prefeitura que trabalha na escola, vou colocar ela para trabalhar como secretária no hospital da cidade. Então, perceba que são cargos compatíveis. Beleza? Por isso que a gente fala que é o retorno do servidor em disponibilidade. E aí, por fim, temos a recondução, que é o nosso inciso 6, o nosso último, que a gente fala que é o retorno do estável ao cargo anteriormente ocupado. O que é isso aqui? Você trabalha no hospital lá da cidade, ok? Você é enfermeiro, trabalha no hospital da cidade de Nova Lima. Resolveu fazer concurso da Guarda. Passou e tudo mais, foi tomar posse na Guarda. Você não pode acumular o cargo de enfermeiro com o cargo de Guarda. Você vai ter que escolher um ou outro. Você escolheu o da Guarda. Então, aqui você pediu a exoneração, pediu para sair do cargo de enfermeiro, ok? Aqui você já era estável, já tinha mais de três anos de serviço aqui como enfermeiro. Aqui na Guarda Municipal, você agora está no estágio probatório. Nós vamos falar na nossa próxima dica, vamos aprofundar mais nesse tema, que é um tema muito complexo e cai muito em prova também. Então, aqui na Guarda, você está no estágio probatório. Só que durante o período do estágio probatório, infelizmente, você não conseguiu ser aprovado. A gente fala assim da estabilidade, mas ela não vem assim de graça, você tem que correr atrás dela. Então, nos primeiros três anos, você tem que mostrar que você é bom de serviço, tem que seguir algumas regras ali, atender alguns requisitos para, então, alcançar a estabilidade. E você na Guarda, infelizmente, não conseguiu. Então, para que você não saia com a mão na frente ou está atrás, o que a administração deixa você fazer? Olha, como guarda, infelizmente, não dá. Você foi reprovado no probatório. Mas eu vou deixar você voltar para o cargo que você estava, que era o cargo de enfermeiro. Então, a administração, ela deixa você voltar. Isso que a gente chama de recondução, ok? Existe uma outra maneira também da recondução, que é quando eu retorno reintegrado. Mas aí já é um tema mais aprofundado que nós vamos deixar para a nossa próxima aula. Bacana? Vou fazer o seguinte, quero que vocês me ajudem também a engajar um pouco mais aqui para que possa aparecer para todos aí. Deixa seu like aí. Batendo 100 likes aqui nesse vídeo, vamos fazer aqui a parte 2 do nosso estatuto. Bacana? Eu te ajudo, vocês me ajudam. Coopera com o professor aqui também, para mim ganhar uma estrelinha aqui do Vale Concurso. A galera aqui pediu para mim fazer. Eu estou precisando trabalhar, estou precisando trabalhar. Trabalhar sempre é bom. e é claro, trazer conteúdo gratuito para vocês aí também e é muito importante, ok? Então ajude o canal a crescer. Não vai chegar nenhum boleto na sua casa, é só você clicar aí no joinha aí, já vai ajudar demais a galera aqui do Vale Concurso, principalmente esse professor. Show de bola? E para você que quer estudar com um direcionamento aí, ter tudo organizado direitinho, temos aqui o nosso curso. É só você apontar a câmera nesse QR Code, me chama aqui no Instagram, tem meu WhatsApp nesse QR Code aí, quiser tirar um pouco mais de dúvidas sobre o curso do Vale Concurso. Curso bem direcionado, uma plataforma legal lá com vídeo-aulas, questões, quiz, PDF, tudo bem separado para você. Temos vários outros produtos, temos a apostila, temos aqui simulados, estaremos aí de maneira presencial na cidade de Nova Lima no sábado anterior à prova, de 8 às 18, e tem aqui o pacote de resumos do professor Fraga com o professor Volner, um pacote de resumo com todas as disciplinas do edital, é um material bem direcionado para dar aquela acelerada nos seus estudos. Aí fica aí o material que você achar melhor, aquele que mais vai se adaptar aos seus estudos, ok? No mais, galera, um abraço, muito obrigado a você, continue firme e forte nos estudos, tamo junto, fique com Deus, aqui vale a pena. Valeu, galera, até mais! E aí o